Então tá, eu tô aqui hoje com o Daniel Burraten Koch, perito criminal pelo Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina. Tu tava me falando, Burraten é libanês, é isso? Burraten é libanês. Minha avó materna é libanês. E o meu avô materno é filho de libanês. Seus avós... É, meu avô é alemão. Isso, corre alemão. Corre alemão e toda a família, que é da parte do meu pai, toda a família da parte da minha mãe é libanês. E tem alguma ligação pelo desejo de ser perito criminal? Não tem nada. Tinha uma vontade de explodir as pessoas. Porta, boa. Começamos bem. Aí sim, pronto, é o primeiro episódio que, na verdade, pronto, já tá liberado já do início, já não precisa de 10 minutos de formalidade. Tá, mas me explica então pra gente começar... Na linha, o que que é o Instituto Gerardo de Perícias? Tá, que eu tenho bastante dúvidas sobre. O Instituto Gerardo de Perícias é o órgão estadual que faz as perícias de âmbito criminal, né? Chama de perícia oficial de natureza criminal. Tem um movimento no Brasil inteiro, nos 70, 80, de desvinculação desses órgãos da polícia civil. Antigamente, todas essas atividades eram feitas dentro da polícia civil. Desvincular por quê? Porque daí dá mais autonomia, ou as pessoas dizem que tem influência. Isso, é um movimento de autonomia. Então, isso começou... Eles falam que o caso do... Mas é perícia criminal é... Mesmo assim, eu entendo. É a mesma coisa que tu falar que existem os três poderes. Então, tu tem o judiciário, o legislativo, o executivo, tu quer que eles tenham autonomia entre eles. Então, isso seria mais ou menos... Isso, tem uma autonomia da perícia criminal, que ela é desvinculada da polícia civil, mas ele ainda é um órgão de segurança pública. Então, tem a polícia militar, que faz a parte ostensiva, né? Ela previne o crime. Tem a polícia civil, que investiga o crime. Mas a perícia criminal, ela vem de uma área tecno-científica, né? Ela é a polícia científica, chamada em alguns estados como polícia científica, que os países acham dessa forma, mas ela vem com o objetivo de produzir prova para o juízo e não... Não para a polícia. Para a polícia. Então, ela tem que estar de uma forma... De uma posição isonômica entre a parte, o réu, o acusado e a polícia, né? Que vai fazer só um documento de um inquérito, uma investigação, que não necessariamente tem a contraprova, não necessariamente tem a garantia de todos os direitos fundamentais de contraditório, pela defesa e etc. Tá, faz total sentido. Mas hoje está ligado direto à polícia? Não, hoje é separado. Ah, hoje é separado. É, desde 2005 que é separado. Tá, então hoje, se eu fosse botar na prática, como é que seria um cenário em que, primeiro, a pessoa pensa, ela entra numa casa. O teu caso é quando, assim, foi-se, mataram alguém, beleza. Aí chama o Daniel. É, a gente tem uma escala de plantonistas, né, que trabalham em local de crime, que a gente chama, né? A localística, o local de crime, perícia de local. Vai ter uma equipe, policia militar, rodando e tal, vão chamar a polícia militar. Polícia militar chega no local, ah, beleza, mataram alguém aqui. Tem um corpo aqui, a chave, o corpo não viu, a chave. Ah, presunto. Presunto, maté. Necessariamente, eles têm que acionar a polícia judiciária, que é a polícia civil, e a polícia civil acionaria o perito. O delegado vai ao local do crime, constata, pronto, beleza, morreu alguém aqui, a gente precisa fazer um levantamento desse local pericial, para verificar as circunstâncias que o crime ocorreu, a materialidade, que, de fato, ocorreu uma morte violenta, não foi uma morte natural, não foi um acontecimento assim, e, eventualmente, até a autoria do crime, né? A impressão digital, o DNA. A polícia não pode mexer, tem aquela questão de isolamento. Tem que deixar intacto... Tem que fazer um isolamento e preservação do local do crime, né? Passar fitinho, né? Então, esse é o trabalho da polícia militar, né? É o first responder, né? O cara que chega no local, ele vai fazer essa constatação inicial, em tese, vai sair de ré pelo mesmo lugar que ele entrou, não vai mexer em mais nada, vai passar a fitinho e vai fazer os contatos ali com a base, com o delegado de polícia e com a polícia científica. Normalmente, ocorre dessa forma, né? Dados as devidas ressalvas do caso concreto, né? Normalmente... Tem muitas variáveis, né? É, normalmente a polícia já vai fazer uma perseguição, vai tentar considerar ali um flagrante, vai buscar identificar a vítima. Então, é uma coisa que a perícia bate bastante, que é a falta de preservação do local, né? Mas melhorou muito, melhorou muito. Eu estou há 11 anos na perícia, eu lembro quando eu entrei de um caso que e eu cheguei no local, tinha um homicídio e tal, disparo de arma e fogo, com pistola, e aí o estojo vai saindo e vai espalhando pela cena, né? E quando eu cheguei, o PM estava aqui, assim, ó, perito, já recolhemos o estojo pra ti? Tipo assim, não é uma hora das boas intenções, né? Valeu, minha cara, mas... A contaminação de que agora vai ter dentro do estojo, né? Não, mas daí tu tem que cruzar as informações, porque assim, o que eu estou imaginando? Tu, como independente, no caso, tu vai ter que reportar e esse cara vai ter que justificar, sei lá, se a polícia mexeu em alguma coisa, tu vai falar, cara, vocês mexeram aqui, eu tenho que reportar isso e depois tu tem que cruzar as informações. O que eu falo é que, assim, as alterações do local do crime tem que ser levadas ao lado e discutidas se, de fato, alteraram algo relevante, né? Sim. Mas se, de fato, foi alterado algo relevante, atualmente tem uma mudança legislativa que pode incriminar o policial particular, alguém que mexeu no local, como uma aplaude processual. Então, tipo, é crime hoje mexer no local de crime. Ou até absolver, talvez, um possível... Esse é o maior problema, porque gera nulidade dentro do processo. Então, tipo, se eu sou um advogado de defesa... É, eu vou começar lá em março, sabe? Como é que foi essa perícia lá no local? Não, pô, olha só, lá no local o perito disse que o local não estava preservado, não estava isolado. Então, pode ter entrado outra pessoa aqui, esse DNA pode estar contaminado, essa impressão digital aqui pode ser de outra pessoa. Então, assim, começa a gerar diversas fragilidades naquela produção de prova, que é a prova mais importante, que é a de local, né? A gente sempre fala que o perito de local é o perito mais importante, digamos assim, porque é o cara que tem que ter conhecimento de todas as outras áreas da perícia, porque ele é o cara que vai solicitar outros exames. Então, o perito de local vai coletar uma arma, vai mandar para o setor de balística. Eu vou coletar uma carta lá que a vítima de suicídio deixou uma carta para o cunho, eu vou mandar para o documento. Eu vou mandar o DNA, eu vou mandar a papiloscopia, o perito de local é o polivalente, quer dizer, ele não entende exatamente todas as áreas específicas, mas ele sabe o que ele precisa direcionar. Isso, ele sabe para onde vai mandar, só que aí ele vai receber tudo isso de volta e vai interpretar esse resultado, vai gerar uma discussão em cima daquilo ali e vai apresentar esse relatório, primeiro ao delegado, porque talvez ele esteja na fase investigativa, mas o, como assim, digamos, o assinatário final desse documento é o juiz, não é nem o Ministério Público, é o juiz. Então, tanto que o Ministério Público e o delegado, eles podem até solicitar outras informações, uma complementação, fazer outras coisas, mas eles têm que pedir ao juiz, para o juiz definir e perguntar ao perito. Assim como talvez o advogado de defesa em caso do... Assim como o advogado de defesa. Porque a gente está de forma na mesma distância entre os dois, entende? A gente vai estar... Gente, vocês estão exatamente no meio, vocês estão na faixa de Gaza praticamente, só que vocês não podem... É que assim, o perito é o cara que veio das universidades, é o cientista que veio contribuir para o processo com a ciência, não veio ali com a sua opinião, com os seus vieses... Não, porra, esse cara é vagabundo, traficante... Não. Tu veio ali... Não, tu analisa os dados, daí o resto das partes, seja a parte de, acho que, o promotor ou advogado de defesa, daí eles criam uma interpretação. Eles teatriz... Não, não sei o que eles vão ao teatro já ou... Não, mas tem... O tribunal de júri é teatro. O tribunal de júri, porque fazer o tribunal de júri, que é o caso de crime contra a vida, e é onde a prova pericial de local de crime é muito relevante, cara, vale tudo, porque tu tem que convencer o júri, que são populares, não necessariamente o juiz. Que é contando, mas criando uma história, uma narrativa. Conta uma narrativa e tal, e às vezes cola, às vezes não cola. É o trabalho do promotor e do advogado se matarem lá. Dificilmente o perito é chamado no júri para defender o seu... Uau, o que mais acontece? Nos Estados Unidos é praxa. O perito sempre... Sempre não, mas a maioria dos casos ele deve estar lá para justificar. Eles têm mais situações onde também o crime se decide no júri. Isso é um bom ponto. Existe uma grande diferença, igual a gente analisa, sei lá, a questão de exército, vamos supor, entre a perícia nos Estados Unidos e a perícia brasileira. Orçamento, estrutura, potencial técnico. Porque lá os caras têm programas. No Brasil não deve ter um programa de televisão, forense igual tem lá. O Brasil acordou apenas recentemente para a perícia criminal. Há muito pouco tempo atrás, mas a principal prova ainda era a confissão e a confissão era obtida muitas vezes por técnicas avançadas do interrogatório. O que eu conversei sobre a narcocapitalismo e estava infringindo diretamente a lei da não agressão. Pois é. Então, isso é muito recente, o IGP mesmo, essa desvinculação da polícia civil é de 2005. Cara, é recente pra caramba. E em alguns estados ainda é vinculado à polícia civil. Sério? Então, sério. E assim, e esse preço é o preço de preceitado, preceitado Brasil. O que é que dá mais voto? Comprar um helicóptero para a polícia militar ou eu comprar um laboratório de documentoscopia? Contratar um DICMA. Comprar um equipamento de DNA. um exame de DNA, um exame de DNA, só o kit de exame de DNA, só pra fazer um exame vai custar na faixa de 70 reais. Um. Às vezes, numa amostra tem que fazer três, quatro tentativas pra conseguir fazer um exame de DNA. Então, pega casos, casos grandes, né? A gente estava falando do caso do aeroporto Quero Quero, que foi talvez o maior rumo da história. Tá, o Quero Quero, que participou? Eu participei. Foi enorme, várias experiências. Por favor, conte. Esse é um caso que a gente mandou pro DNA mais de 100 amostras pra eles analisarem. E nem todas são boas amostras. Tem que fazer, talvez, três análises de cada amostra, né? Então, multiplica isso aí por 70 pilas. Só de kit de DNA, né? Fora... Só pra quem não sabe, pra quem não sabe, o Quero Quero, o assalto do Quero Quero, tá entre... é o do... É o, provavelmente, o maior roubo da história da Zona Catarina. Os maiores do país, provavelmente, né? Aconteceu também uma fatalidade lá, que foi o óbito de uma mina que trabalhava em um galpão, uma empresa de testelagem próxima lá, uns tiros... Foi um tiro de ponto 50 que pegou ela, na verdade. Os caras tinham... Os caras tinham... Ponto 50 é munição pra derrubar... É, munição pra derrubar a Caveirão. Ela é... É, munição é um bélico, né? Mas, enfim, foi um dos tiros que pegou... Cara, lá do outro lado do galpão, pegou na viga, na viga... E coxeteou e acertou. E pegou nela. E... E sim, tipo... Foi uma fatalidade, assim, vai dizer que é uma fatalidade, tipo... Mas... Ela não... Não tava no aeroporto, não era alto, não era... Foi azar dos caras, mas eles assumiram o risco de produzir esse tipo de tragédia, né? Também os... Foram, acho que, dois ou três seguranças que foram albergadas ali e tal. Então, a coisa foi pesada mesmo. Foram mais de 200 tiros de fuzil que a gente recolheu do local. Eles invadiram... Provavelmente era a mesma quadrilha que fez em São Paulo também, isso? Não é comprovado que é a mesma, mas eu tô tentando lembrar a sequência dos fatos de como ocorreu o... É, como assim, esse... Eles fizeram... Teve vários... Foi extremamente arquitetado, né? Foi desde... É, se o Google vai achar vários casos, assim, que tem essa singularidade, assim, né? Desenvolve também pessoas dentro da empresa, inclusive foram presos e tal, e... É... Envolvendo o Arnos de Calibri, mais alto, .50 também em outras ocasiões e tal. O que aconteceu através dos exames de DNA? Eles começaram a ligar um caso no outro e alguns já estavam identificados por impressão digital, por exemplo, e tal. Dos outros... Dos roubos. Dos roubos e outros roubos e tal. Então, assim, são... Claro, como são perícias maiores, né? Também o número de provas são muito maiores, assim. E o valor roubado também é maior. Tu acha que por causa da visibilidade que foi dado pro roubo possibilita fazer muito mais procedimentos? Isso, assim, isso... Isso vem, assim, tipo, se tu for pegar um caso mais com... Que não envolva tanto, talvez, a mídia ou tantos valores, não vai ter tanta prova, assim, não vai ter disposição de, sei lá, de orçamento pra fazer. Não, com certeza. Esse é um caso, inclusive, que ganhou... A Polícia Federal ganhou um prêmio por um caso desse aí. Porque eles ligaram... Eles conseguiam, através da identificação de DNA, um caso do Paraguai, foi um roubo também, assim, gigantesco lá, de caixa forte, carro forte, e cofres e tal. Então, por um lado é bom, né? Porque tu realmente mostra a eficiência da perícia criminal e com, talvez, um pouquinho de investimento nesse negócio. Já ajudaria muito. O resultado, né? E que é o que a gente tem aqui, hoje, né? A gente tem... A gente vê resultado com muito pouco investimento, sabe? Então, se realmente fosse uma política pública elevada um pouquinho mais a sério, sabe? Teria uma efetividade muito grande. E, assim, no caso da... No caso do aeroporto, a gente tem certeza que esse caso também vai estar ligado nos outros. Só que, pô, tá lá no laboratório de DNA pra fazer análise dessas mais de 100 amostras, porque eram as amostras do aeroporto, dos carros, depois do galpão, foi encontrar dois esconderijos. Então, assim, teve muita... A gente coleta isso no mesmo estilo que é o negocinho lá, chega o brother lá com, sei lá, o negócio de maquiagem lá, bota, pega um durex... A gente fez impressão digital, né? Impressão digital, sim. Impressão digital, como era um caso maior, a gente chamou os patiloscopistas de outros lugares do estado, que aí são especialistas, né, ser técnicos do IGP, que se especializaram só nisso. Então, eles trabalham só com a identificação humana, aí eles trabalharam nesse caso, tanto aqui quanto em Camboriú, né, onde estouraram o galpão dos casos. E aí a gente conseguiu bastante identificação deles através de impressão digital. Na verdade, a primeira identificação que a gente fechou aqui foi o nosso. A gente pegou... Porque o que acontece? Eles alugaram uma casa para se eles esconderiam os dedos. E aí, para fazer o contrato, eles tiveram que ir no cartório reconhecer firma. O cara foi com um documento falso. Na verdade, não é um documento falso, é um documento verdadeiro dele que ele fez com o nome falso aqui, não é uma verdade ideológica, mas... Esse é o menor dos problemas dele. É, veio aparecer aqui com uma cedidão roubada e fez uma carteira falsa. Esse é o problema no Brasil, na identidade e na base. Mas aí o cara fez isso aqui, o que acontece? O cartório agora tem que botar o dedão, né, para fazer reconhecimento de firma. Então, o cartório tinha o polegar do cara, a impressão digital do cara. E aí foi a primeira coisa que a gente analisou. Porque quando estouraram lá a casa, o proprietário da casa falou, não é um aluguel, assim, assim, tal da carta, aqui o contrato. O polícia foi lá no cartório, conseguiu essa impressão digital, jogou no EIFS, nosso banco de dados, e aí roubou, bateu no cara. Achou ele daí, exatamente, o nome dele e ele dele. Só que não era exatamente ele. ele estava com o nome falso. Quando puxava ali, era um cara sem passagem, não tinha nada e tal. Só que aí, aí entrou o trabalho dos patroscopistas em contato com outros patroscopistas do Brasil para rodar aquelas mesmas impressões de teste que a gente tinha naquela carteira de Misericórdia. É que a gente não tem um sistema integrado no país inteiro. Então, a Polícia Federal tem um sistema que está integrando, mas integra o criminal e tal. Agora, a integração de IRGs, não. Aqui no Estado tem uma integração com o Paraná e o Rio Grande do Sul, não é já, mas Brasil... Se eu rodar hoje, se tu for rodar hoje uma impressão digital, tem que... Se tu pegar a minha certidão em nascimento, se for lá em Rondônia, tu faz uma carteira de identidade autêntica, dizendo que tu és do Daniel Boatengó, do Di Márcio... É que, assim, ao mesmo tempo em que a gente está falando disso aqui, a gente está aqui do lado ou no país inteiro está cheio de empresa com aceleração de startups e tecnologia e o negócio... É ridículo a gente pensar que isso não... Porque, assim, é uma integração... Claro, posso estar falando exagerando, mas, cara, desculpa, a tecnologia chegou num ponto que integrar esse tipo de coisa. É ridículo. É ridículo. Não tem complexo... Eu acho que agora também a gente chegou num ponto que a quantidade de players interessados nesse processo é tão grande que eles também não conseguem convergir em uma solução única, sabe? Então, por exemplo, os cartórios. Os cartórios querem fazer a carteriedade, querem ter esse banco de dados e tal. O Serasa, o Serasa também quer. Os estados, os estados não querem perder o seu banco de dados porque se eu recolho uma taxa, também tem dinheiro, tem poder envolvido nisso, tem vontade política envolvido nisso. A União, a União também quer. o TSE também quer. Então, assim, o Polícia Federal também quer. Teve uma época que todo mundo queria. Aí, alguns começaram pela forma, cara, toda a gente não quer entrar nessa briga e tal, mas assim, a quantidade de players é muito grande, sabe? Tecnologia existe, é ridículo que isso realmente não esteja integrado até hoje, mas... sabe como é também, né? Muita cabeça, os caras começam a bater cabeça. Muita política. e, cara, é lamentável, é lamentável, porque, assim, apesar de o Brasil ser um país de proporções, assim, continentais, já passou da hora disso estar resolvido. Teve algumas iniciativas, isso na época do Lula, já, teve o RIC, que ia ser aquela carteirinha de plástico com um chiquezinho, divulgaram isso pra caramba e tal. Depois veio a eleição da Dilma, falou isso de novo e tal. Agora teve uma revolução, né? A carteira de identidade dos estados, ela contém mais dados do que tinha antes, mudou o formato, não sei se já tem os anógenos, não é? O que é a carteira? A carteira de identidade vai enviar não? Não, eu só uso a minha CNH digital também. E agora a carteira de identidade vai ter digital também, então, tem um QR Code ali, tu bota no teu celular e... O CRV também foi assim, né? O CRV agora, o CRV, né? O documento do veículo. É, porque eu lembro uma vez que eu esqueci a minha carteira, eu tinha ido almoçar na minha sogra e daí a polícia me parou e eu falei, ah, tu não vai poder dirigir porque eu estava sem a minha CNH. Na época não tinha digital. Aí eu falei, cara, eu não acredito que não tem como pesquisar e ver que está tudo certo que eu tenha a minha CNH no sistema. A mesma coisa é a pessoa colocar e uma vez, antigamente, o policial parou eles tinham uma placa que é um sensor, uma câmera que lê se o documento estava atrasado e estava atrasado. E daí, beleza, independente que eu briguei com o despachante. Eu falei, cara, como é que tu me parou? Ele me mostrou, eu falei, meu, tecnologia legal, né? mas, poxa, e tu conseguiu identificar digitalmente que está vencido, mas se tu tivesse me parado e eu não tivesse com o meu documento no carro, tu iria me multar? Não, eu vou pior. É absurdo, entendeu? Tu acabou de me parar por causa dessa informação, mas... Minha sogra foi parada na TRF, aleatório. Sim, foi parada. Eu falei, não, documento, documento até vazado. Eu falei, não, está tudo pago. Todo desse ano estava pago. Eu falei, não, realmente, estou vendo que no sistema realmente está pago, mas o documento não está emitido? Ou seja, tu precisa ir lá, precisava, ir lá fisicamente no DETRAN, pegar uma fila, pedir emissão do documento, ir para casa, voltar depois, pegar outra fila para pegar daí o documento físico e tal. Assim, não era mais necessário tu portar o documento físico, mas era necessário o carimbo lá, alguém dar o enter para imprimir o documento, sabe? cara, aquilo me diminuiu muito, sabe? Isso foi no passado? Não, é ridículo. É ridículo. E tinha essa, está com tudo pago, está tudo certo, eu estou vendo no sistema que está tudo certo, mas o documento não está emitido. Então, o que é emitir o documento? Cara, é literalmente um enter. Alguém apertar o enter. Vou botar uma senha e apertar o enter. Então, mas além de ser ridículo e ser extremamente contraditório, mas a mesma coisa, se o documento tiver, eu acho que talvez isso tenha mudado, não sei, você talvez pode me dizer, mas se tu tivesse com o documento em ordem e não tivesse o documento contigo, acho que hoje eles liberam, mas na época, quando eu conversei com o especial, ele falou que não, tu tem que ter ele no carro. Eu falei, como? Tu está vendo, tem um sistema dizendo assim, está 100%, pagou tudo, está em ordem, mas não, tem que andar com esse documento físico. Agora eu vou te dizer o ano que mudou, mas não faz 10 anos que mudou, essa coisa do portar o documento, mas tinha essa, ficou esse rabo aí, sabe? Tipo assim, tu precisa emitir o documento, o documento precisa estar emitido. Porque, assim, a gente tem que entender também que isso aí envolve um mercado de despachantes também, né? Que tipo, é uma profissão legítima, né? Mas os caras fazem lobby também, assim, como o católico faz lobby, todo mundo quer defender o seu capão, né? Só que tem algumas coisas que não fazem sentido. Hoje, graças a Deus, cara, o Covid deu uma ajudada em algumas coisas, né? Tipo assim, o Covid foi um soco de digitalização em muita gente que estava... Em muitos meios de saúde, no meio público, provavelmente muita coisa andou por causa disso. Andou, andou. Cara, a questão do teletrabalho andou muito. O judiciário aí tem divulgado, dados de produção muito superiores. E na CNH, na CNH foi assim, no documento do veículo também foi assim, agora tu imprime do documento em casa. Se quiser, imprime ali, senão tu pôs no celular. E teu documento do veículo hoje é um QR code. Fechou, né? É uma tecnologia que já tinha... É. Pra que mais? Porque ele é offline, Então assim, tu pode estar numa blitz lá no interior do Pantanal, e, cara, tu pode estar com teu celular ali, um QR code, um papel impresso em casa. É, eu tenho um print dentro, salvo nos favoritos lá. Ele é um codificadozinho, pode estar o Pantanal, não precisa, né, não precisa estar com a edição. Então, cara, isso aí realmente, isso aqui em Santa Catarina, né? Cada estado vai ter sua realidade e alguns que estão se adequando. Santa Catarina perto do resto do país. Tem algum que esteja muito mais avançado? Cara, nós éramos o pior. Com isso aí, nós fomos tipo, um dos melhores. Nós éramos o pior. Pra tiver como era tão ruim, não só a gente, o país, que uma mudança pequena, a gente pula pro primeiro lugar. Cara, aqui era, porque aqui, aquele documento era impresso tipo, o resto faixante, por exemplo, em aquele documento. Então, do ponto de vista documentoscópico, mais de um milhão de perícia, era vásia. Então, assim, não tinha padrão do documento, se aquilo ali era impresso na matricial, no Zé Trans era impresso na matricial, né? Sim. Se era impresso na matricial ou se era impresso no tônner, porque eles acham que usam a tônner, por isso, às vezes, e pior, aqueles documentos eram descentralizados. Então, todo mundo tinha esse documento parado por aí. Pô, aí, documentos circulando aí no Brasil inteiro com a logo de Santa Catarina, porque, tá lá, qualquer desfaixante pode dar autonomia para essas pessoas. De autonomia, assim, não, pô, beleza, vamos facilitar os caras, que eu preciso empreender, né? São os desfaixantes, os caras, então, eu ganho a pão deles, mas, tipo, não... Mas eu tirei uma caneta com poder. É, e, claro, o cara pode ser, o escraureiro pode ser algo lá de uma quadrilha, tem um furto, uma coisinha ali, o cara arrumou um bolo de documento em branco. O valor diminuiu, eu não, né? O valor... Por que que eu pensei nisso agora? Porque você, a galera imprimindo... Se eu tiver que chutar, eu acho que aumentou. É, sim, qualquer chute vai ser para o governo de que aumentou, mas eu estava pensando por quê? Antes, uma justificativa que se existia, não, tem impressão, tem vários custos do sistema público, você fala, cara, tu digitalizou, tu acelerou o processo, que diminuiu o serviço, sei lá, mão de órgão. Em tese, tu não precisa mais de uma estrutura física, né? Ou tanto a estrutura física que a gente usava antes, porque, para de casa e tal, é realmente, cara, é uma coisa que facilitou muito, eu acho, para o cidadão e é um dos legados que o Covid vai deixar, sabe? A digitalização, eu acho que é o grande salto, sabe? A telemedicina. É, ontem a gente, ontem conversamos sobre aquela, a questão, não da pandemia em si, mas a questão do, da pirataria, por causa do Napster, Napster e a história do Metallica e tal, a gente falou sobre, alguns que baixavam o Napster no Inamp, então, a treta do, no Inamp, no Sonic veio depois, mas eu ouvia mais no Inamp, mas o que a gente conversou sobre era que, beleza, veio o modelo da pirataria, veio a tecnologia e, cara, os caras fizeram de tudo para acabar, porque o álbum do Metallica estava antes do Napster de ter sido lançado já e foi isso que os caras fizeram uma cruzada contra, só que se não fosse isso nessa época, a tecnologia tentar arrebentar os hackers nessa época, a gente não teria, talvez, muita, os preços baixaram de uma forma drástica e a tecnologia evoluiu muito, então, hoje tu consome música mais barata, tu consome coisas que antes não eram e talvez essa forma de digitalizar dá um baque na galera, mas tu muda todo o serviço, né? É porque ali, ali é complicado porque tu tens um, tu tens um monopólio estatal da... Aí isso já é um problema por si só. É, mas tu tens um monopólio estatal que tipo, não, é o Estado que permite o documento, mas ao mesmo tempo tu tens os despachantes, que são as pessoas que podem facilitar o teu chatice de ir lá e tal. Então assim, meio que, daí que vem aquela história do criar dificuldade para vender facilidade, né? Assim, pô, se fosse fácil, não precisaria de despachantes, Só que agora, é fácil, é, agora você está criado, né? Tipo, existe despachantes, e por que não tendo outras coisas difíceis que os speech-hackers vão continuar fazendo? Mas, nesse ponto, o que aconteceu esse ano? o avô da minha esposa precisou do documento do carro. Não tem impressora em casa, quem tem impressora em casa hoje em dia? Quem tem impressora em casa hoje em dia? Não. Ligou o despachante. O despachante resolveu? O despachante resolveu, pronto. Sabe? Então assim, ao mesmo tempo que, beleza, tu facilitou para o cidadão que tem essa, esse acesso, essa via digital e tal, não sei o que. Tem gente que precisa. Tem gente que precisa também. O serviço em si é difícil morrer, não é? Então, as pessoas falam assim, ah, vai acabar a resta de viagem. As pessoas compram uma passagem na internet. Cara, tu tentou cancelar uma passagem na internet agora, esse negócio do coronavírus? Pô, sempre vai ter demanda. Não, Paz? O agente de viagem, se tivesse um agente de viagem, tu ia falar assim, cara, aquela passagem lá, cancela. Pô, tá resolvido. Então assim, serviço, 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 é serviço? É, é viagem, seguro. É serviço. Então, vendedor de loja, antigamente o pessoal falava também, ah, o e-commerce vai matar a loja física. Cara, tu nunca vai matar um bom vendedor. Sim, não é a tecnologia que acaba com o negócio, é a falta de atendimento, de foco no cliente. Então assim, tu pega essas linhas, é, turismo, tudo, realmente, varre os fracos, porque tem demanda para todo tipo de situação. Vai ter gente que vai estar disposta a pagar mais caro para não se incomodar. Ah, eu posso comprar online. Pode, mas tem gente que tem condições. É igual lá. Eu quero pagar mais caro pela minha segurança. Eu não vou, eu não vou, eu não vou comprar com o livro, que vou entrar online, não sei. Eu não vou, cada um bota o valor no seu dinheiro que quiser. Exato. É porque a gente estava acostumado com as empresas ofertando porque existia uma alta demanda e não tinha qualidade. Abre um que dá certo, dane-se. Agora, na verdade, quem é bom no que faz, vai se virar. Dá para fechar o seguro? Dá, para caralho. Dá? Dá. Entra no site, que a gente segura o que não funciona. Se tivesse seguro no Aircross lá, com as chamadas. Não, pelo amor de Deus, não. Eu não vou falar, 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 eu não vou falar do Aircross aqui, que queima, explode a câmera e o microfone na hora. Tá, mas eu tenho... Esse cara, esse cara. Ah, não, pelo amor de Deus, bota, taca fogo, não, taca fogo não. Joga salto também. Um bônus ainda, esse carro? Não, um bônus. Só um bônus. Está lá, assim, dentro da seguradora, proibido entrar sem camiseta, animais e o Aircross do Nioh. Eu acho que vocês não pegam mais seguro de Aircross por causa daquele, né? A seguradora vai assim, ó, Pelo amor de Deus, não pode mais fechar sem o Aircross. Não. Qual o Daniel? Não, pelo amor de Deus, não, deixa assim, a gente vai dar certo, como ele vai colocar. Vamos falar sobre perícia. Não fizeram uma perícia no Aircross, mas o... Não, eu queria te perguntar, a gente falou sobre o DNA, sobre a questão do caso do... do aeroporto lá. Então, é... Pois é, a gente estava falando sobre isso ali. A gente tem várias amostras que foram coletadas e tal. Só que, aí é isso, né? A gente tem um... uma falta de efetivo absurda, porque assim, aquela história, pô, vamos contratar mais geneticistas para o Estado ou vamos contratar mais policiais? O que que vende mais? O que que dá mais votos? Se o policial... Se o policial... Mas assim, se o policial fizesse sentido em prevenir o que vai acontecer... Eu nunca vi um deputado daqui do Gumenau pedindo mais geneticistas para o Instituto de Aperícia de Gumenau. Uma comunidade de geneticistas. Mas, cara, cada academia de policial tem uma cruzada de deputados e vereadores falando que Gumenau precisa de mais policiais, mais policiais... Mais caro, né? Segurança pública é uma coisa complexa, né? Ela envolve muito mais do que o policial na rua, né? E por incrível que pareça, a maioria dos policiais da rua também não sabem disso, sabe? A maioria dos policiais na rua não... não sabem até onde vai a cadeia que eles estão... né? Que eles estão lá de saúde. Uma pessoa lá da porta. Não existe... Não tem sinergia entre as áreas. O cara saber... Igual numa empresa, assim, ele saber o que envolve nos departamentos, quais são as áreas. O que aquele trabalho dele reflete lá no outro ponto? É a mesma coisa que o cara... Pô, o cara é o tecelão lá no chão de fábrica. Às vezes, ele não... Ele não sabe que a loja é a empresa lá no e-commerce, sabe? Sim. Esse aí, o cara... É isso, sabe? Falta a transparência. O cara está lá, tipo assim, por mais essencial que é o trabalho dele lá nos bastidores, assim, o cara da ponta, às vezes, ele não... Sim, às vezes, o cara faz... O cara que faz um azulejo, ele não sabe a casa... Ele não vê a casa de uma pessoa pronta que está morando. Ele não vende a peça. Exato. O cara não está comprometido, talvez, com o projeto inteiro, né? Ele está... O que é o seu tempo, né? O que é o seu tempo? O meu funcionário público, né? Tipo, ele quer fazer o dele e ir para casa e muitos policiais acabam nessa neiuca, assim, de tipo... As vezes, o cara nem que persegue o banheiro para não se incomodar e tal. Porque o cara que pega... O cara que dá flagrante em todo mundo aí e faz o trabalho dele vai se incomodar. Vai ter que responder por um abuso de autoridade aqui e ali e tal. Então, assim, no final de contas, também tem isso, né? O policial, aliás, com todos os seus... seus bônus, seus homens, igual o Aircross. Ah, mas... Eu não vejo bônus e Aircross em relação ao Antônio, não. Perdi todos os bônus, já, aquele Aircross. Eu entendo o argumento do... Sei lá, eu consigo ver o vereador falando assim, ah, beleza, faz sentido eu investir mais nos policiais ou... Eu não entendo... São duas coisas. Um, se ele focar nos policiais, se realmente parte do princípio que justifica-se que vai prevenir mais crimes, ok. Pelo menos, pra mim, tá fazendo sentido. Ok, eu tô prevenindo. Eu não faço ter um gargalo na área da perícia. Não quer dizer que ela não precise. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se é válido, eu posso estar falando besteira, se ela tá lá, precisa de mais policiais. Duas coisas. Um, precisa de mais policiais ou precisa treinar mais os policiais que tem hoje? Eu também não sei. Assim, ó, minha dúvida é... Não, mas eu... O que que tu precisa pra ser policial hoje? Hoje, os peritos que tem não dão conta da demanda existente já. Então, se treinassem, efetivamente, os policiais que tem pra que eles se engarrassem mais na produção da prova pericial no Guilherme, ferrou. Não tem. Não tem já. Sim, já vai dar uma demanda. É, atualmente, os peritos já fazem praticamente só laudo que o juiz já tá dando prazo pra concluir, ó, dá aqui esse laudo em 10 dias, senão eu vou mandar prender o perito. Então... No caso do assalto, tiveram, sei lá, 100 quantas coletas de DNA. Foi feita uma equipe diferencial? Quanto tempo demorou pra ter esse retorno dessas provas? Na verdade, foram divididos em várias situações, assim, né? Teve um perito que atendeu o local lá naquele dia, né? Foi já no final da tarde e tal. Então, ele atendeu o local, isolamento do local, tal, mas depois... Eu estive lá quando encontraram os carros que eles esconderam na mata. Então, eu fiz os carros. Aí, teve outro colega que fez o galpão onde a PM estourou lá em Navegantes, acho que foi. Aí, teve outro colega que fez uma ambulância que eles caracterizaram e tal. O colega lá. Aí, teve outro colega que fez um esconderijo e outro colega no outro esconderijo. Então, tipo assim, foi uma equipe muito grande nesse caso, sabe? Porque foram... Cara, eram vários autores, era uma quadrilha que se articulou muito bem, então, tinha muito trabalho a ser feito, assim, sabe? Tendo a parte de impressão digital, de... Não só a constatação do local em si, né? Mas impressão digital e tal. E teve muitos locais que eles limparam antes de sair, sabe? Os esconderijos, os caras limparam tudo, sabe? E foi muito massa. Teve um esconderijo que a gente encontrou um bloquinho de notas, assim, e eles tinham arrancado todas as páginas do bloquinho. Só que aí, colocando uma iluminação lá no... Tu viu o que eles tinham escrito... Tu viu o que eles tinham escrito embaixo. Por cima, né? Só que ficou o suco no papel ali, e ali a gente identificou CPF, número de telefone e tal. Aquele número de telefone bateu com uma recarga que fizeram numa farmácia lá em Pomerode. E aí, naquela mesma compra de recarga, tinham recarregado mais uns oito telefones. Aí pegaram na câmera da farmácia quem eram os caras, já tinham uma identificação que horas que eles estavam ali, não sei o que, e já grampearam aqueles telefones todos. Existe um quadro gigante com a conexão das coisas? Porque tu sempre vê em filme, assim, aquela imagem do caro, eles vão lá e incluem a foto. É, exato. Tem, provavelmente no relatório precisava de ter. Mas, cara, isso foi um caso bem legal de trabalhar e tal. Ainda não acabou, a gente ainda está em investigação, porque está nessa parte laboratorial ainda do DNA. Com certeza é um caso que, assim, com certeza, da minha cabeça, mas é um caso que vai ligar com esses outros com base na perícia de DNA. O DNA vai bater com pessoas ligadas nesses outros assaltos aí no Brasil e que alguns já estão identificados por impressão digital, e é legal que talvez a gente vai identificar pessoas que participaram daqueles outros assaltos que ainda não foram identificadas. porque a gente identificou eles aqui por impressão digital e DNA. E aí, se o DNA dele bater lá no caso de São Paulo, vai responder lá também. Então, o DNA é mais porque o DNA, diferentemente da impressão digital, o banco é integrado no Brasil inteiro. Então, a gente tem o Banco de Dados estadual, que é composto por esses casos nossos que a gente coleta DNA em local de crime, mas também por todos os condenados por crime de onda, eles têm que fornecer material. Mas ele é integra com todos os outros estados que também têm os seus casos e o seu DNA e a Polícia Federal. Então, Estados, mas Polícia Federal e Distrito Federal. Então, cara, isso é bem louco. Realmente, isso vai ser o futuro da perícia, porque, às vezes, a gente está fazendo um caso hoje que, vai fechar daqui a 5, 10, 20 anos. Nos Estados Unidos, eles estão inocentando pessoas... Eles trazem os casos frios lá que... E o DNA. Agora no Brasil, o DNA. Foi só depois de 4 anos. 4 anos preso. Porque foi condenado, porque foi... A vítima reconheceu ele na delegacia. Foi condenado só com base no reconhecimento da vítima. E aí, o DNA mostrou que não era ele e, inclusive, acho que você chegou a pegar o outro cara. Mas, tipo assim, foi condenado só com base nisso sem fazer a prova pericial, sabe? É isso que, tipo, a gente fica meio indignado, sabe? Tipo assim, cara, pô, peraí. Vamos investir numa prova científica, sabe? Vamos investir numa... Sim, dados, cara, dado é tudo, informação é tudo. Informação, sabe? Tu tira a interpretação, o que o dado diz não tem. Ele não tem a vítima, tipo assim, não, a vítima teve uma fé e tal, mas, cara, isso é um processo que o advogado criminalista aí sabe, mas é um processo cognitivo do cérebro de associar algumas coisas e te induzir ao erro em diversas ocasiões, sabe? E testemunho ocular, reconhecimento da vítima, cara, você não tenta mais. Não sabe também, não estou fazendo mais em perícia, não sabe o nome, está bem complicado, mas são várias questões do cérebro humano que hoje em dia a neurociência entrou nesse campo para começar a debater algumas coisas, tipo assim, olha, o cérebro humano funciona de algumas formas, né? Ficou assim, assado, esse tipo de informação às vezes entra de uma forma, é processado de outro jeito e sai de outro jeito aqui, né? Então, quando a vítima passa por um processo de deses, ela já entra com uma expectativa, agora vai vir o teu agressor, e na cabeça dela, ela já assimilou. Quando o cara entrou, o cara se apavorou e tal, chorou, o juiz garantiu, a vítima até chorou quando o cara apareceu. Acho que quando tu tem um trauma também, no primeiro instante, dependendo do que tu fala, a pessoa não tem nem certeza do que ela viu, dependendo do que a pessoa falar ou alguém colocar do lado, teu cérebro pode assimilar que aquilo ali é uma verdade, às vezes não é exatamente o que a pessoa... Cara, tem um seriado muito bom sair do Netflix, um é do projeto Inocência, o Inocence Project, em português, você diz, para o DNA da Justiça, sobre as revisões criminais, os exonerations, que são essas revisões que foram feitas em processos que o cara já estava anos preso, esse projeto é um dos anos 90 dos Estados Unidos, um dos advogados do caso do Woody Simpson, sabe? E começou um projeto para pegar casos desdrúxulos e começar a fuçar, e muitos deles estão caindo com base em perícias ruins, ou por falta de perícias. Eu vi um caso bem tenso que os caras... Mas era do... O cara estava... O corredor da morte nos Estados Unidos, era um... Cara, um moleque assim, jovem, que atravessou lá, saiu do México, fuziu... Ele fugiu de Cuba, era lutador, ele ganhou o American Idol da região lá. Só que ele fugiu para ir para os Estados Unidos, aí no filme, ele cantava pra caramba, morava numa regiãozinha, que eles até falavam, moravam ali, tipo, ele... Que era uma galera pro Rednecks, que eles dizem, tipo, ele estava super bem, vivia com eles, cuidava, conversava, daí no fim, assim, a mãe da... Era a mãe, a filha e o namorado, que moravam no trailer do lado, enfim, mataram a mãe com um monte de facada, acusaram ele, foi... O cara foi preso, condenado à morte, e o cara tentaram fazer todos os apelos, só que daí a comunidade e a mídia também impulsionou isso, enfim, os caras salvaram antes do último momento, assim, por causa do DNA, eles não queriam dar o direito do cara a fazer o DNA, eles não aceitavam, e daí ali, quando fizeram, cara, uma história bem tensa, mas bem legal, assim, de mostrar quando ele foi inocentado, meu... É, hoje vai ser a briga do Brasil hoje pra montar esses bancos de dados, né? É uma previsão de identificação criminal que o ter o teu DNA no comitado, assim, como tem, sei lá, íris, tal, tal, tu vai ter o teu código genético lá. E o... João Inville, por exemplo, o juiz da execução, da vaga da execução penal, falou que, cara, ativo cismal, que a sua lei é inconstitucional. Como assim? É, como assim? Ativo cismal, que a sua lei é inconstitucional. Por que que ela é inconstitucional? Qual que é o argumento? Sei lá, na cabeça dele, porque ele acha que o acusado vai produzir prova contra si mesmo, mas é uma questão de identificação criminal que acontece no mundo inteiro, Uma situação que hoje, cara, é irreversível, na verdade, ter essa identificação do DNA. E, cara, tem uma decisão desse tipo lá. Então, acho que, assim, o Brasil carece um pouco de evolução e amadurecimento, talvez, no aspecto de conhecer o trabalho pericial para entender o potencial que isso pode entregar para a sociedade, quais são as limitações também, não fantasiar muito, mas acho que um investimento pequeno pode dar um baita resultado, sabe? só que, assim, se o próprio pessoal que está dentro do sistema não tem esse conhecimento, pô, que dirá a sociedade pagando imposto, o deputado, né? Então, assim, esses dias eu tive um caso ali que a gente identificou o autor de um curto por impressão digital, impressão digital localizada numa janela que foi arrombada numa casa, assim, assim, o cara, inclusive, contou as passagens, o identificado do que você tinha, o promotor disse que não iria analisar o pedido de prisão preventiva até que fosse feita a localização do celular do cara, analisadas as mensagens, ouvida, a diarista da vizinha da vítima, quer dizer assim, pô, então, espera aí, a gente tem uma prova técnica, cabal, assim, aqui, né? Padre é ouro, mais toque. E nós temos que ouvir a testemunha ocular da diarista, da vizinha, da vítima. Mas isso será que é porque o promotor também já não está tão acostumado ao sistema liberar essas pessoas ou inocentar esses casos que às vezes até ele tá falando, cara, eu preciso, infelizmente, eu preciso de mais coisa porque o nosso sistema é uma merda, eu vou ter que provar um monte de coisa pra esse cara, no fim, ficar 30 dias e liberarem eles, sei lá. E realmente, não é, não tá fora da realidade. Realmente, a gente sabe que é assim, né? É um fluxo, né? Uma coisa pequena e tal. Então, tem várias coisas que a gente tem que rever e pensar no sistema como um todo e tal, mas com certeza a perícia criminal é uma coisa que não tem como fugir, sabe? Vai acontecer, essa coisa do DNA vai dar resultado daqui a 5, 10, 20 anos, mas vai dar muita resposta pra impunidade que a gente não tem organização. Assim, de tudo que você tava colocando, assim, dá pra ver o nosso sistema, o porquê que ele é tão travado. Porque desde o início da ponta, desde, sei lá, da parte policial até a parte de pouco subsídio da parte de perícia, isso vai tudo aumentando e virando uma bola de neve que daí entra pro sistema judiciário, por isso que tem, sei lá, quantos milhões de processos... Isso é uma evolução muito rápida, eu estou te falando, o dia que ele precisava tem 15 anos. Cara, e quando eu entrei, 11 anos atrás, eu entrei pra trabalhar com o meu próprio notebook, eu bati a foto com a minha própria câmera, tinha uma cyber shot que eu trouxe nos Estados Unidos, né? E... E essa era nossa... O retor bugigando contratado, assim, a gente tinha uma lupa e o carteiraço, cara, essa é a nossa câmera de trabalho, sabe? pô, 10 anos depois, nós estamos falando em EFs, em DNA, sabe? Então, é uma evolução muito rápida, sabe? Falar sobre DNA com um policial há 10 anos atrás, ou mesmo um perito há 10 anos atrás, tipo, era uma coisa, pô, DNA é excepcionalmente, né, pessoal? Hoje não, hoje é política de segurança nacional fazer coleta de DNA em tudo quanto é caso, a gente fazer coleta de DNA de preso, fazer... se isso se torna realmente uma política pública e o Estado abraça isso como tipo assim, não, vamos investir nesse negócio que é uma solução possível, o Estado vem muito... Não, faz sentido, até porque tu resolve toda parte, a gente tira essa interpretação ou esse teatro que às vezes existe porque o dado, ele deveria ganhar mais valor para tu tomar a decisão, então, quando tu tiver mais subsídio, mais informação e mais dados, tu resolve a outra ponta também, as decisões são mais rápidas... 2015, 2016, a gente começou a fazer identificação por impressão digital aqui em Blumenau, 4, 5 anos atrás, nós já fechamos mais de 100 autorias. Sem autorias... Sem crimes, sem crimes resolvidos por impressão digital. Então, assim, claro, se o trabalho do perito que está indo no local do crime, treinamento desse cara também, aliás, ele se auto-capacitar porque ele fez um treinamento de impressão que não tem, isso não existe, não existe uma empresa no Brasil que faça treinamento dos forenses, as pessoas aprendem uma coisa. Não tem EAD agora? Podia sair um EAD, podia criar um EAD, tá aí, o curso EAD de... Vou passar o pó pelo computador, vai ser... As caras na tela metendo... Mas, assim, é uma coisa que daí tem de evoluir muito rápido com um pouquinho de investimento, sabe? Então, assim, passando essa curva de aprendizado em poucos anos, aí, por jovem, todos os crimes a gente já resolveu, sabe? Inclusive, maior roubo do estado por impressão digital. Então, quando eu falo, acho que estou tendo um meio repetitivo, assim, mas, como a gente já está vendo os resultados, eu não tenho dúvida que daqui a cinco, dez anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, porra, o sangue que eu coletei em um local de roubo hoje, talvez hoje não vai fechar com ninguém. Mas daqui a dez anos, quando o estado tiver recurso, não tem como não. E assim também, né? Pelo menos metade do recurso da secretaria hoje é investido em tráfico de drogas. Não entendi. Tipo assim, a gente tem cinco, seis geneticistas, talvez, mas tem dez deoquímicos fazendo o exame de droga para dizer que essa maconha é maconha, esse cocaína é cocaína, esse craque é craque. Entendeu? A gente tem... Mas provavelmente isso de grandes escalas ou você pegou na esquina aqui e dá demanda para o cara? De tudo. O tráfico é uma coisa totalmente capilarizada, né? Então, isso é outra coisa que a sociedade tem que debater, né? Está gastando de fortunas, de dinheiro em cima disso aí em uma proibição arbitrária sobre uma determinada substância que, cara, não está dando resultado, né? Não, não dá. Claro, não está dando resultado, né? E assim, todo o nosso recurso que poderia estar sendo investigado por DNA ou pega e pega o celular e o celular que eu não tenho smartphone. Inclusive, o traficante é a forma como ele comercializa hoje. Sim, ele se digitalizou pelo WhatsApp. O cara também vende droga pelo WhatsApp. Quando esse cara cai, o celular dele vai para a perícia para constatar que ele estava comercializando drogas ali, digitais, exemplo. Hoje, 60% de todas as perícias realizadas pelo Instituto de Criminalística hoje, que é o Departamento do Departamento, 60% de todas as perícias são em aparelho celular. Muito, muito, muito em breve não vai ter nenhum crime que não vai passar pela informática. Então, o nosso setor de informática hoje, os setores informais que eles falam pelo Estado, tem uma demanda absurda hoje por causa do tráfico do celular. Do tráfico pelo celular. E... É tráfico. Quer dizer, né? Tipo assim, tem que rever essa política, sabe? Tem que debater isso. E tu pode ter acesso a isso aí, mas tem que pedir para o juiz para ele permitir acesso para usar o celular da pessoa. Sim, sim. Toda análise do celular é... Só que assim, enquanto o período informático está analisando um caso de tráfico, ele está deixando um homicídio de lado, uma pedofilia, sabe? então... Eu faço o mesmo parágrafo com o DNA. Em vez de a gente estar analisando esses casos super importantes, né? Caso de autoria, o cara está lá analisando a cocaína no microscópio para dizer que aquela cocaína... Não, pô, realmente é cocaína. Sabe? E é recurso. O curso humano está sendo desgastado, né? Está sendo gasto nesse negócio. Então, é... A política de droga não é uma coisa fácil também, de não ter uma solução pronta, todos os países estão fazendo suas iniciativas aí, tentando inovar e criar novas soluções, algumas boas experiências, algumas ruins, mas o importante é que está sendo feito algo, né? Manter do jeito que está. Do jeito que está, não dá. Está se gastando muito recurso num país que nem o Brasil que já não tem muito recurso nessas áreas. Realmente, jogadinha no ralo. E, pô, como é que tu podes proibir a venda, mas a prova que tu não consegue proibir o consumo é aí. Sim, não tem. Porque existe cada vez mais venda. Eu comentei no outro episódio ali com o Brusque sobre, porque encontraram aqui no prédio um cara dormindo dentro do negócio do lixo ali, falando de drogas e tudo. Eu questionei, não tenho uma resposta, mas isso me fez pensar sobre, ah, beleza, o Estado vai lá e proíbe todas as drogas, ok, ele tá nessa linha. Só que se tem um abrigo, seja ele privado ou público, pra receber essa pessoa pra que ela não fique na rua, lá dentro daquele ambiente não existe a possibilidade da droga. É proibido? Então, o que esse cara faz? Ele não vai pro abrigo e ele fica na rua. Pô, se tivesse uma forma, então, que seja testa de que esse estabelecimento de abrigo pudesse talvez dosar isso, dosar a droga de forma calculada pra poder trazer essa pessoa ali pra dentro e tirá-la da rua e assim ele tá perto de ti, tu tem um certo controle pra tentar fazer ele se recuperar, mas tu simplesmente fala, não, acontece isso? O cara fala, não, eu não vou pra porra do abrigo, ele quer se drogar, vai roubar, vai fazer merda, vai estar na rua. É uma área que tem mais pergunta que resposta, né? Sem dúvida. E aí é legal que hoje em dia todo mundo tem a sua opinião e opinião é fato, né? Mas assim, a resposta não tem, né? Nenhum país... Não vai ser a gente que vai achar agora queimar, mas podemos, temos a liberdade de opinar. Se me der uns 12 minutos de análise, acho que dá assim, me der um kit e se investirem na perícia ou não vai ver? Países com muito mais recursos que a gente estão tentando soluções diferentes que a nossa. Eu vejo que a gente tem jogado dinheiro fora com isso no nosso dia a dia, sabe? A história que a gente reclama de enxugar gelo, a polícia civil reclama da falta de recurso, nós também pouco recurso que estamos jogando fora, então, mas isso é uma discussão um pouco mais ampla, né? Envolve, desde o extremista religioso, né? Envolve a política do que é que está em alta. Até o cara da rua que quer tomar um negocinho dele ali, tomar o caráter dele e tal. Então, é uma política muito ampla que, infelizmente, hoje nós vamos resolver. Qual que é a coisa mais louca que já aconteceu dos casos da tua perícia? Porque tu está há 10 anos, 15? é uma coisa louca. É assim, dos casos? Porque, quantos, quantas perícias tu já, um número por cima, assim, tu já foi lá ver, assim, que nem segura, coisas que, às vezes, de madrugada, tu tem que, cara, levanta e vai. É. Hoje, na nossa estrutura atual, nós temos, acho que, uns sete colegas que rodam nessa escala. Então, uma vez por semana, eu estou sobreaviso, né? A gente vai, então, a gente vai em casos, todos os casos de morte e violência, inclui acidentes, suicídios e homicídios. Tá. Aí, claro, o municídio é mais tranquilo, porque... Mais tranquilo. É, mais tranquilo, mais tranquilo, quer dizer assim, porque, né, a PM normalmente está no local e tal, tem um isolamento, é um trabalho... Já tem uma estrutura, tu chega lá, já está montado... É um trabalho mais redondo, digamos assim, né? Mas, também, às vezes, é perigoso, porque, pô, às vezes, está na madrugada, está subindo o morro, então, requer um pouco, também, da atenção do policial, até... Te garantir uma segunda... segurança, para que tu chegue lá. Um pouquinho do serviço lá, pô, esses dias, quando moro na Edith lá, pô, tá tipo, brutamonte, né, de fuzil lá, eu lá com uma prancheta, uma caneta, máscara, né, porque é coronavírus, então, pô, vou me proteger de máscara, tipo, cara, a máscara prova de bala. Pô, não está desarmado? Pô, como é que tu sobe aqui, desse jeito, não sei o quê? Cara, eu fui lá na viatura, botei o colete, assim, tablet, obviamente deveria ter saído de colete já da base, né, mas assim, quando tu sai do local, sai da base, às vezes tu sai com uma, um relato com a história que veio, deu um homicídio lá, assim, e quando tu vê, tu já subiste o morro e tá lá, porque acaba se tornando o teu dia a dia também, né, essa ocorrência, na verdade, ele foi atender, o cara tinha morrido no hospital, mas eu falei, não, peraí, mas como assim? Não, não, mas é que foi homicídio, só que os familiares conseguiram trazer ele aqui no postinho da velha. Aí eu, tá bom, eu falei, tá bom, então eu vou aí, e aí depois eu vou... Ah, mas porque ele tava no hospital por uma tentativa de homicídio? Isso. Ah, tá, não, o cara tava mal departado. Não, não, eles levam uns tirinhos, tá, tem que ver. Aí eu falei, não, tá bom, então eu vou aí, porque eu pego o corpo, né, e aí depois eu vou no local. Só que, cara, quando eu fui ver o local, era o morro do Anedite, tinha toda uma questão de segurança que o pessoal tava, que a PM teve que atipular ali pra gente subir e tal, né, e no meio da noite, assim, já era 11, né, 11, meia noite, né, o pessoal do comércio, o comércio lá estava a toda, né, tínhamos que interromper a... O aquiz deles tava, meu, tínhamos que interromper a atividade comercial pra dirigências do Estado. Os caras vão pedir lucro cessante, tínhamos que interromper a atenção dos caras, que interromper a atenção dos caras, mas enfim, então, são ossos do ofício, né, às vezes tem que ser, qualquer dia, qualquer dia, seja de dia, seja de noite, seja qualquer horário. É que eu imagino também o que, igual um médico talvez deve ser, é um, teve um processo pra ti de que muda no tempo, de tu, ah, isso aqui eu já me acostumei, ou já desde o início tu chegava no ambiente, beleza, tá lá, cara, eu... Cheio de bala e tu, cara, eu sempre fui meio, que deu noce, né, pra sair, cara, tinha meio nojinho e tal, cara, na academia, todos fomos embora, treinamento e tal, de repente, tipo, tu fecha ali o, como é, módulo profissional ali, desliga o disjuntor emocional e... porque se não, a gente não consegue, sabe? Cara, graças a Deus, nunca peguei caso com criança, eu acho que isso é uma coisa que não cheiria comigo, assim, sabe? Mas nunca, eu já peguei assim, adolescente e tal, né? Adolescente é até mais comum, assim, as crianças, graças a Deus, nunca peguei. Porque às vezes a gente vai num acidente e tal, né? Às vezes os colegas é lá, assim, criança que se afogou na piscina, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que é uma coisa que mexeria mais comigo, assim, assim, eu queria mais cabreiro, mas fora isso, cara, fecha e... Faz parte. Faz parte, é. Eu acompanho necropsia, eu vou com o médico lá, fico discutindo. Mas se tu tiver, tipo, hoje em dia, tu tá com hambúrguer, assim, porque, sei lá, tá corrido o trabalho, se tu tiver assistindo, tu come um mac, assim, na boa. Primeiro, o necropsia que eu acompanhei, cara, o médico fez a necropsia, e aí, era a hora do almoço, assim, ele fez um sushi. Para! Ele tava lá com sushi, assim, sashimi ainda, sashimi, sashimizão, assim, pingando shoyu, assim, e o galera tá fora. Eu pensei, cara, como é que tu consegue? Eu, né, novato, né? Sim. Mas, pô, como é que tu consegue comer sashimi, cara? Tudo é necropsia, que não tem doido. Cara, olhou pra mim, como se fosse um alienígena. Cara, tá brincando com a minha boca, cara? Tô aqui há 35 anos, cara. Sai daqui, novato, sabe? Tipo, vai dar merda, cara. E aí, hoje, cara, eu, tipo, beleza, é porque eu, 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 eu saio, eu vou almoçar, sem problema, sabe? Mas é porque, o cara vai fazer uma cirurgia, ele sai da cirurgia, vai tomar, vai tomar moça. Sim, eu, eu não sei como funciona. Você tá de ginecologista, né? Chega em casa, que vai com a minha mulher, não tem problema com isso, né? Eu vou. Justo? Espero, eu tenho problema com isso. Pra todo o nosso público de ginecologistas, né? Cara, mas eu, eu acho que eu falo isso de ginecologistas homossexuais. É, não. Não sei como é que salão. Nada, esse episódio, foda-se. Esse episódio já era mesmo. Não, ele não deve nada, ele tá tudo certo. assim, cara, mas é que assim, tá, eu não lembro, bom, acho que faz tempo, não é mesmo? Tu sempre tinha pílido de ser perito? Não, não entendei. Nem sabia que isso existia, Depois que eu tava com dois anos trabalhando, eu descobri o que era. Cara, hoje eu vejo assim, um monte de, de youtuber, de instagram, aí, sei lá, esses blogueiros, perito influencer e tal. Tem um cara, que é um canal lá, que ele é perito em, porra, mágico, não, mágico não, análise, de expressão e tal, metaforana, ele faz um monte de análise sobre... Eu quero que pareça uma copa do mundo, eu quero que pareça uma louva. Pode ser, eu não sei, é um molecão, assim, ele faz, eu vi os vídeos dele, massa, assim, a análise dele, ele verifica exatamente todas as expressões, e ele faz também trabalho para algumas, alguns processos e tal, agora, eu não sei, lógico em cima disso, mas ele usa todo... É meio junk science, assim, né? Eu sei, eu sou meio cético, assim, né, cara? Até as nossas experiências lá, são questionadas, imagina, esse tipo de coisa, né? Tem as coisas comportamentais, né? Tipo, assim, ah, o cara está com o braço cruzado, ah, ele está na letra em cima, olhou para cima, está mentindo, ele acionou a área do sério, da imaginação, assim, o que? Mas o cara... Não, é o dele, assim, eu vi bastante, sei lá, parece bem, fundamentado, assim, tipo, ele explica, tipo, ah, esse tipo de movimento, vinculado a esse, vinculado a esse, explica tal situação de estresse, vinculado a não sei o que, parece um negócio bem... É, mas assim, tem que ver o que realmente é... Ciência. É, que tipo assim, cara, eu... Sei lá, astronomia, astrologia, aliás, é meio fundamentado também, né? É? Já conversásse com um astrólogo? Não, tem algum para chamar aqui. Bom, bom, bom. Fazer uma pastral, porra, é um negócio bem fundamentado, não necessariamente isso é cientificamente comprovado, entendeu? E é difícil ter que usar esse tipo de prova no tribunal, por exemplo, né? Tipo, porra, vai condenar alguém com base nisso aí, sabe? Aí começa a ficar meio complicado em termos de perícia criminal. Não, que isso não pode ser usado para outras formas, né? É mais assim, talvez um complemento, talvez. Já tem toda uma análise, mas precisa de mais alguma coisa para ajudar que talvez tenha mais validade do que a interpretação do advogado. Sim, uma aplicação às vezes para outros, então você vai assim, recrutamento, treinamento e tal, acho que realmente é legal, né? Mas, pô, usar isso na esfera criminal, porque assim, tem que entender que a esfera criminal é a esfera mais alta do direito, assim, né? Tipo, é onde estão as condutas mais reprováveis do estado sobre o indivíduo, assim, né? Então, como é que tem a história do Carl Sagan, né? Para grandes alegações, precisa de grandes evidências, né? Então, tipo assim, pô, tu quer botar alguém na cadeia? O tio do Peter Parker falava, mas o dele era sobre responsabilidade. O grandes poderes e grandes responsabilidades. Mas é bem isso aí, tipo assim, cara, tu quer privar a liberdade de alguém, tu quer condenar alguém, tu quer botar o cara na cadeia, tu quer matar o cara, né? A história do corredor da morte lá. Porra, tu quer botar o cara no corredor da morte, cara, tu tem que ter uma barca de uma coisa. Sim. Sabe? Tipo, não é testemunho ocular, não é, né? Não é ouvir dizer, então assim, não é nem confissão. Tipo assim, tem que estar realmente provado. É, provado. Eu entendi. E aí, e aí, muitas áreas da perícia estão sendo do, enfim, questionadas e em muitos tribunais americanos não estão sendo mais aceitas por causa desse tipo de coisa, porque elas não têm fundamentação científica. A grafoscopia é uma delas, análises escritas. Não tem... Não, em muitos tribunais ela não é mais aceita, ela é aceita como uma, chama de expert testemunho, né? Tipo... Mas ela não te ajuda a talvez achar uma também? A opinião do... A opinião do... Mas talvez tu buscar isso não te ajude a chegar numa outra, talvez... Exato, exato. Então assim, tipo, ela é... Ela não pode ser um fim, mas ela é um meio para talvez te ajudar. Uma informação a mais que fala, cara, talvez se conecte com outra coisa que ajude a ter uma prova. Assim, no Brasil, o juiz, ele, né, fundamenta e... Beleza, né? Bola pra frente. Mas alguns tribunais americanos, eles já delimitam que tipos de coisas não pode ser utilizada. justamente porque teve muito erro pericial... Em cima disso. Mas porque daí os caras analisam dados, eles falam, ó, tá aqui com tanta merda que nós fizemos, então, pô, tira isso. A história da mordedura, né? A marca de... Marca de dente. Isso aí. Ah, sei lá, vítima de estupro. Ah, o agressor mordia a vítima e tal, e essa mordida aqui bate com a arcada dentária do agressor. Isso aí, cara, não tem nada. Não tem nada. Enfim. Porque pra mim parece que faz sentido. E condenou os caras bons, assim, sabe? Aquele... Ted... Ted Bundy... Ted Bundy é o do... É. Esse cara foi também. Não seria o killer, esse cara. Esse. Ted Bundy foi. É, esse aí. Ted Bundy saiu... Ele tinha um dente torto aqui na frente, tinha uma arcada bem característica, assim. Esse cara foi condenado em base nisso. E aí, isso ganhou uma visibilidade tremenda nos Estados Unidos. Aí começou a condenar... Todo mundo... Nesse caso que eu falei ali do... do processo de processo de inocência, eles soltaram um cara que ficou uns presos, 20, 20 anos presos. Foi condenado com base em mordedura de uma vítima, de uma criança que achava no lago e tal e tinha essas marcas. Depois foram ver, a marca não era de mordedura, era de lagostim que tinha no lago e comiu a pele da criança com certa composição. perícia bosta. É assim, eu quero falar isso aqui, é uma coisa que são... Os erros periciais têm sido analisados hoje muito com base no viés cognitivo, né? A contaminação do teu cérebro com informações de contexto, informações cognitivas que tu tem pré-concebida na tua criação ou o quê e o viés de confirmação. Então, assim, tu analisa a prova porque tu é o suspeito, digamos, daquele caso da menina. Então, ele pega a tua arcada dentária e ela faz a tua arcada dentária se encaixar na evidência. Ela não analisa a evidência, analisa a arcada dentária e compara as duas depois, entendeu? Entendi. Então, esse é um viés de confirmação. Ele pega e ele meio que esse é um problema grave na verdade quando a polícia faz parte de um processo inquisitivo. Ela já está buscando algo para conectar com o que ela... E a maioria das ciências criminais, desculpa, ciências forenses, elas vieram de dentro da polícia, elas não vieram da universidade para contribuir com a justiça, que seria o romantismo ideal do DNA, por exemplo. Não, elas surgiram de uma necessidade policial e foram crescendo. então assim foi o exame de escrita, foi o exame de papiloscopia, impressões digitais e tal. É uma coisa que nasceu de dentro da polícia. Ela nasceu com um viés inquisitivo, um viés de achar o culpado e dar uma resposta à sociedade. E aí acontece esse tipo de coisa. Encaixa o cara que tu quer condenar na pau. E, pô, nos Estados Unidos tu pega que é um caldeirão de racismo e outros problemas enraizados lá, que também tem mas são enraizados aqui. Sim, mas de uma forma muito diferente. Cara, isso se torna um baita de um problema. Um encarceramento em massa de gente inocente. Mas em massa, coisa absurda, sabe? E agora estão liberando uma galera, liberando uma galera. Tu teve alguma situação, assim, de um caso, tu lembra que vocês conseguiram achar uma prova cabal assim que ninguém imaginava e conseguiu talvez revirar uma situação ou mudar uma decisão? Esse caso que eu te falei de impressão digital muda tudo. Eu lembro de um caso que foi um furto e, cara, a polícia me mandou 40 e poucos suspeitos para colocar impressão digital. E a gente fechou impressão digital esse tempo. Fechou em outro cara que a gente tinha da letra. E... a polícia, cara, às vezes muda tudo mesmo, sabe? Então, assim, não será mesmo isso para condenar alguém, mas, cara, ele nos sentou 40 e poucos que estavam sendo investigados, né? E que é a história do DNA, né? Tipo assim, pô, não só tu achou o verdadeiro culpado, mas, cara... Ele nos sentou... Tem um outro caso também que relataram, que os caras tipo analisaram mais de 100 amostras do DNA e acharam por esse... por esse... que a gente chama que é esse bomidade integrada. Acharam o verdadeiro culpado. Não sentou 100 pessoas que estavam com aquilo lá na cabeça, tiveram que entregar material, sabe? Pô, imagina a sua vida revirada, os amigos, sabe? Falando do cara, a família, sabe? Imagina falar para a tua mulher que tu tem que fornecer material para que tu está sendo investigado por um estudo. E como tu... Cara, e daí que tu tem as complicações disso pós mesmo que o impacto que a mídia te causa por tu ser um culpado e depois o impacto que não vem de retratação de forma igual para quando... A gente entra num outro assunto, mas eu estou pensando nas consequências de um negócio desse. Assim, é muito gratificante para nós o inocentar alguém, sabe? Porque... Eu sempre penso, assim, quando eu estou fazendo uma perícia, é o cara que está lá na ponta, angustiado por aquele processo dele, por aquela perícia, por aquela perícia demorando, já ligou para o advogado um milhão de vezes para encher o saco, sabe? Então, assim, é importante a gente pensar no inocente também, sabe? Tipo assim, não é só achar o culpado. E por isso, por isso, eu acho bonita essa posição da perícia autônoma, né? numa posição de zonomia, assim. Tem como ter perícia privada? Tem. Hoje, o índice do mar está crescendo bastante. Sabe o que que é? Desde 2008, o código colocou a figura do assistente técnico, que é o perito da parte. ambas as partes podem ter organizacionais, pode ter. Tanto o réu quanto o município público, né? O município público tem, inclusive, alguns servidores lá que são lá, o apoio técnico deles lá, que é onde o promotor recorre para auxiliar com alguma perícia que foi feita. Ó, vamos fazer uns quesitos aqui, tapa o perito e tal, e manda o perito responder. E o réu, a mesma coisa. Como o perito está colocado nesse meio, ele é o perito do juiz, a prova é feita para o juízo e tal, a parte, pode ter um assistente técnico ali para auxiliar ela a achar uma brecha ali, ou, essa anualidade que a gente falou no começo, né? Ah, tá, mas sob a responsabilidade do perito do juiz. Sim, ele pode até pedir o reexame de provas, esse tipo de coisa. Ele não pode conduzir talvez provas independentes? Pode. O perito pode lá falar, quer saber, eu quero analisar tal coisa aqui, precisa comunicar, os outros peritos ou não? Vai lá e... Não, sim, porque hoje é toda a custódia das evidências dos peritos, né? E aí, a parte vai solicitar ao juiz e o juiz vai referir ou não a avaliação dessa prova de um perito particular. É foda, porque... Não é, ao mesmo tempo que não é acessível, né? Hoje, dependendo da situação, a pessoa deve contratar um... Cara, o problema hoje é que, claro, esses casos mais mediáticos aí de... Não sei, de desvídeo, a gente está em bom valor, né? Mas 99% do volume de trabalho, cara, é funeragem, de tráfico, de não sei o que e tal. E, cara, a história do... Só vai preso no Brasil preto, puta e pobre, né? Isso é uma frase antiga, assim, mas... Normalmente, esse cara não tem dinheiro para um advogado e se tem dinheiro para o advogado não vai ter dinheiro para o assistente técnico, entendeu? Sim. Que é um serviço, às vezes, é mais caro que o advogado. E muitas vezes ele depende do defensor público, que é o... o justiça gratuito do Estado. É outro problema. É. E aí, outro problema. Então, assim, apesar de nós estarmos no meio desse triângulo aí, juiz, réu do Ministério Público, cara, a gente talvez recebeu ali, aqui, após esses 10 anos, só esse deviso de meia dúzia de promotores foi muito para conhecer o trabalho do perito e, cara, zero defensor público. Nunca um defensor público foi lá. Advogado, acho que nem de um, sabe? Para conhecer realmente o trabalho, você não, peraí, você, seu trabalho aqui... Uma ferramenta que está ali pode mudar toda a situação. Ou, claro, dependendo da situação do defensor público, ele, capaz de ele pensar, não, não vou lá que é capaz de eu achar alguma coisa que é pior ainda. É, tem uma restrição, não vou dizer que não, tem uma restrição cultural, né? Tipo assim, o perito ali, o profissional, talvez não se sinta à vontade de receber um advogado numa situação de, tipo, ah, pô, o cara vai vir aqui para explorar minhas fragilidades, falar mal do meu trabalho, sabe? para, né, derrubar meu laudo, né, esse tipo de coisa. Porque é o trabalho do advogado, né? Sim. Ok, não deveria afetar a forma... Eu vejo dessa forma, tipo assim, cara, a única forma de eu evoluir o meu trabalho se eu estou realmente fazendo uma coisa errada é eu queria apontar onde é que está o erro, né? Claro, eu não deveria ficar bravo por isso ou ficar ressentido por isso. Mas, enfim... Ok, são pessoas, né? O Estado também, né, tem essas complicações, pessoas, e a gente entra numa seara que, assim, se... é a... Como é que chama isso? O argumento de autoridade. Então, fala assim, tá, cara, mas... Por que você fez isso aqui? Não. Sou perito criminal há 30 anos, eu faço assim, o que é? Assim que é? Tá, né? Então, assim, não, peraí, vamos questionar isso aqui, vamos ver e tal. Então, se tu não abre essa porta para o questionamento do cara... Tu não vai evoluir também? O cara não vai evoluir, vai continuar fazendo errado e faz errado a vida inteira e nem sabe o que que fez errado. Porque assim que é. E isso é agravado num cenário onde não tem treinamento, né, que a gente estava falando que o cara tem que se auto-capacitar, ir atrás e tal, senão também não vai aprender, não vai vir aqui com alguém, né? Não vai vir o governador de Estado aqui chamar um perito do FBI aqui para vir dar treinamento em Santa Catarina, entendeu? Então, essa é uma situação que só se torna mais complexa. Porque se tu pensa, pô, vem aqui para trás, sabe, na questão dos direitos humanos, em cima disso aí, sabe, tipo, porra, do Estado está culpando um cara, botando alguém na cadeia, né? Grandes, grandes alegações precisam de grandes provas, né? Porra, como que eu estou botando esse cara na cadeia? Como que eu estou tirando e privando alguém da sua liberdade? Como é que eu estou dizendo que ele não pode vender a maconha dele? Como é que eu estou... Cara, eu não tenho ciência embasando isso aí, Sabendo que a ciência existe, tipo, isso fringe tanto direito... feita aí com a cloroquina, com a cor da massa, com a vitamina D, ou o zinco... Porque a gente botou política no meio da... Mas a discussão toda não girava em torno da comprovação científica? Porra, então, eu quero dizer assim, peraí... Sim, para algumas coisas tem validade a outra, depois a outra é culpa da sociedade, do qual a ciência não se faz necessária, como se for assim. Vamos jogar essa carta da ciência quando nos for inconveniente, quando nos for, a gente... Tem outros problemas enraizados da sociedade, de ser quem é o alvo do direito penal, né? De novo. E aí a gente... Como é? A gente repete, né? A nossa história... Tinha um ciclo vicioso mantendo as mesmas atitudes. Exatamente. Então, assim, tá, vou continuar condenando agora, com DNA, preta puto pôr. Né? Não tem uma... Realmente uma evolução assim. É? Caramba. É, meu. E aí? Quanto tempo que a gente está conversando? Um e meia. Eu não tenho... Não vou cortar uma coisa. Nada. Não vou cortar nada. Isso é um ambiente que a gente tem liberdade e autonomia pra falar o que a gente quer. Só a figura pública. Se vier a política aqui, tu vai ver. Vamos falar de Cavaleiros do Dico? Cara, não, vamos ter mais um episódio só falar de Cavaleiros do Dico. Falar sobre diversas coisas. É. Universo Marvel? Não. Não, não. Falar... Não. 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 Obrigado.